Música Caçou a fogo Free man Loide, Loide, Loide Loide Beat Granda Beat Get it Tem o Deus na minha back, família na back Bairro na back, mudas na back Dops na back, niggas na back Foi difícil entender essa luz que eu carrego Tudo na back, tudo na back Tudo na back, tudo na back Tudo na back, tudo na back Fofias na back, bandidos na back Inimigos na back, mas estavam na back Minha inteligência tá sempre na back E se tudo derrado tem planos na back Tudo na back, tudo na back Tudo na back, tudo na back Tudo na back, tudo na back Manos a crerem com medo o meu queijo Mudas malucas com brilho do preto Sou o mais vivo e me faço de cedo Alimentas teu ego por causa do sério Mesmo com fardo elas sentam no prego Meus objetivos tão quase a obter Meu filho mais velho tá a ficar mais velho Tenho razão para não me perder em desejos Luto comigo, eu sempre me enfrento Não sujo a minha mão, só merecem desprezo Vieram dar na cara e eu não pistanejo Estou a meditar pra esse nível que almejo Minha mãe orgulhosa na sala de prémios Com nostalgia de onde viemos Estou a pintar o quadro porque merecemos Cheguindo o meu fluxo, o talento eu já tenho E outro tipo de rap Os deixo tanto como as contas de gay Estava esquecido no pulso de ninguém Indifino a classe que eu pertenço A vaidade é o final do começo Cabeça em disputa por causa dos versos Auma em disputa por causa do preço Já nem sei quem é quem de concreto Tem o Deus na minha bec Família na bec Bairro na bec Muitas na bec Topes na bec Nigas na bec Foi difícil entender essa luz que eu carrego Tudo na bec Tudo na bec Tudo na bec Tem tudo na bec Tudo na bec Tudo na bec Tudo na bec Bofias na bec Bandidos na bec Inimigos na bec Mas estavam na bec Minha inteligência tá sempre na bec Tudo errado tenho planos na bec Tudo 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 na bec